Se em cada dia um pesadelo, o que será de nós no amanhecer? Se em cada sono um novelo, o que santar os nós nos faz viver? A esperança que o mundo não fique tão pior, com a inteligência sede fique pra melhor. Há uma mulher que sabe, que nos mostra o que vem, basta querer entender de quem. Há uma mulher que sabe, que nos mostra o que vem, basta querer entender de quem. Se você entende, nesse instante, você tem forças pra mudar. O que nisso tudo é interessante, é que o mundo gira sem parar. É que o mundo gira sem parar, é que o mundo gira sem parar. A esperança que o mundo não fique tão pior, com a inteligência sede fique pra melhor. Há uma mulher que sabe, que nos mostra o que vem, basta querer entender de quem. Há uma mulher que sabe, que nos mostra o que vem, basta querer entender de quem. Se você entende, nesse instante, é que você tem forças pra mudar. O que nisso tudo é interessante, é que o mundo gira sem parar. É que o mundo gira sem parar, é que a gente gira sem parar. É que o mundo gira sem parar, é que a gente gira sem parar. É que o mundo gira sem parar, é que a gente gira sem parar.